Olá, tudo bem? Novas atualizações sobre o caso Nair. E eu tenho muita novidade para você aqui e agora. Bom, também quero atualizar todos vocês com a seguinte informação. Como o nosso canal foi um dos primeiros a colocar aqui no YouTube, a gente acabou informando que até então não tinha identificado quem encontrou o corpo. Mas a polícia soltou, pois a polícia está soltando aos poucos. Pois existe muita coisa por trás disso. A gente até falou também que seria uma investigação rápida, mesmo sendo um crime, possivelmente um crime, iria ter uma investigação rápida, mas parece que tem muita coisa escondida que a polícia vai começar a revelar e trazer para a gente. Como quem ligou para a polícia foi uma equipe de telefonia, equipe de internet trabalhando ali na região. Também foi dito que possivelmente ele teve um mau súbito e acabou caindo e tendo um hematoma. Já a polícia volta com a nota sobre aquela dúvida que a gente estava tendo com respeito a por que o corpo foi levado para a delegacia e depois para o Instituto Médico Legal, sendo que o corpo deveria seguir direto para o Instituto Médico Legal. Então a gente acaba descobrindo também que teve mais que um hematoma. A polícia voltou para a cena do acontecimento dentro da casa do Nair. Foi uma dúvida também que a gente tinha, por que a polícia voltou, né? Sendo que não é comum. Quando volta é porque ficou alguma dúvida. E realmente, existe aí uma informação que o Nair teve um trauma grave. Nair, 71 anos, gozando de saúde, a saúde plena, não tinha aparentemente nenhum problema de saúde, segundo a própria família. De repente, cai da escada e bate a cabeça e tem uma grande quantidade, uma vasta quantidade de sangue. E ele não toma medicação para coagulação de sangue, né? O chamado ali, uma aspirina, que pode fazer com que o sangramento seja muito grande. E ele não toma essa medicação. Isso a gente já apurou. Então, o que realmente a polícia começa a investigar é sobre um crime. E nesse caso, saber se teve uma agressão com algum objeto, com o que pudesse bater na cabeça dele, ou empurrado de forma muito brusca, ao qual ele viesse a cair e bater a cabeça. E também, existe uma plana de investigação que a polícia agora quer saber, quer conseguir entender, por isso que chamou a ex-mulher e a filha e amigos mais próximos dele, para entender por qual motivo ele acabou mudando há pouco tempo para essa residência e estava praticamente morando sozinho, né? A polícia quer entender isso também. Quando ele se desloca, com 15 dias que ele se desloca da residência dele para ir morar em uma outra localidade, acaba tendo esse ocorrido. E a perícia criminal, ela está agindo nesse exato momento para saber se o hematoma que teve na cabeça foi pancada, provocada por alguém, ou se simplesmente ele caiu. Mas a polícia começa essa linha de investigação sobre um possível crime. A polícia criminal está trabalhando nesta linha, tanto que já foi pedido também a quebra do sigilo telefônico para saber se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça, se ele estava tendo alguma rincha com alguém, algo do tipo, para que possa também trilhar uma linha de investigação mais conclusiva, e assim chegar a uma conclusão, o que aconteceu nesta madrugada com o Nair, o nosso querido Nair de 71 anos, cantor e amado por todos. Também eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal. Gente, estamos atualizando a todo momento, recebendo informação, a gente vai completando aquilo que a gente já sabe, e assim você recebe com exclusividade. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe, vamos orar pela família do Nair também, para que conforte o coração nesse exato momento. É isso que a família precisa, e depois, claro, que é a justiça, para entender o que realmente aconteceu. Sendo que pode ter sido um crime, ou um acidente doméstico. Mas a linha de investigação da polícia é crime. E se a polícia está com essa linha de investigação, é porque já tem algo suspeito para a polícia. Um forte abraço.